Muitos querem mudanças, mas poucos querem realmente assumir uma nova postura de vida. Muito poucos querem realmente mudar. Sou o Padre Ellington, da Comunidade Betânia, e esse é o Palavra de Comando. O Evangelho de hoje vem falar de uma mudança radical de pensamento. Diante do mundo que diz assim, olha, é preciso se vingar, é preciso excluir aqueles que não te fazem bem, é importante que você se sinta bem. Jesus vem dizer que o Evangelho é salvífico, é salvador, e que só entraremos no céu se perdoarmos, da mesma forma como nós somos perdoados. Porque da mesma forma que perdoamos, assim também seremos perdoados, diz o Senhor. E se assim o condenamos, nós também seremos condenados. Diz o Senhor que já uma boa medida e calcada já foi nos dada. Porque com a mesma medida que vamos medindo os outros, medindo as atitudes com os outros, nós também seremos medidos. Diante dessa realidade, o que nós precisamos inverter com a lógica do mundo, para entrar na lógica do Evangelho. A lógica do mundo diz, para que a gente exclua, condene, aponte o dedo, e mostre os erros dos outros. Jesus vem dizer, não, busque o melhor que cai dentro do coração de cada um. E isso só pode fazer quem ama. Isso só pode fazer quem é capaz de amar, sair de si mesmo para ir ao encontro do outro. Não existe outro caminho. E por isso, acredito que misericórdia é misericórdia, Deus que acolhe a miséria do nosso coração, para poder dizer para nós que há algo melhor entre nós, que nós podemos oferecer. Além da miséria, existe amor dentro de nós. Existe força de Deus dentro de nós. Existe algo que é bom dentro de nós, porque nós somos imagem e semelhança desse Deus que muito nos ama. Então, por isso, é preciso mudar a mentalidade. Se, porventura, nos enche o coração de fúria, de vingança, de ódio, quando alguém nos machuca, também é muito legal, muito gostoso quando alguém diz assim, quando nós erramos ou quando nós machucamos, eu não te condeno, ou então eu te perdoo, ou então, olha, não foi legal dessa vez, mas na próxima não faça isso. Quando a gente ouve alguém dizendo isso para nós, nós automaticamente mudamos o nosso comportamento. Imagina se nós demos essa possibilidade, essa chance àqueles que estão à nossa volta. Muito da nossa família, da nossa relação de amizades, da nossa sociedade seria diferente. Porém, hoje, o que a gente vê é sangue nos olhos, disputas ilógicas, disputas de comportamento, de condenação, quem condena mais, quem é mais certo, quem é merecedor, se não é merecedor do amor, se é merecedor, não é merecedor da amizade, não é questão de merecimento. É questão de amar e ser amado, na gratuidade, até porque amor verdadeiro nunca será merecido, será sempre gratuito, tanto para quem doa, quanto para quem recebe, ou então é egoísmo, nós só utilizamos os outros para nos amarmos a nós mesmos. Por isso, eis o desafio, sede misericordioso com o vosso Pai do Céu. É misericordioso. Ele acolhe os mais pecadores, não porque merecem, não só para passar a mão na cabeça, mas porque ele sabe que o perdão, o verdadeiro amor, ele rompe com o mal, ele rompe com o mal, e aí rompe com a ação do encardido em nós, ele cura a mágoa, o ressentimento, e o desejo de vingança que ficou no nosso coração, e nunca será merecimento para quem a gente doa, porque não é merecimento, é quando ele mais precisa para se converter, para mudar de vida, para ressuscitar. Não quero a morte do pecador, mas que ele volte e tenha a vida. E ele, por isso não é merecimento, é para que ele volte e tenha a vida. Deus abençoe, Deus no comando.